Foi assim nas quadras desportivas e agora na política. Palmira Barbosa e Ana Paula Sacramento sempre jogaram pela mesma equipa, Angola. Ambas jogaram pela seleção sénior feminina de handball, a mais titulada do continente africano, com 14 troféus. A Odisseia começou no início da década de 80 com outras jogadoras de renome na época, como Maria Garcia Zezinha, Hermínia Coelho, Belinha Teixeira, Marisa Costa, Liliana e Graça, sob orientação técnica do consagrado treinador Norberto Batista. Participei muito ativamente no início da sua atividade desportiva como jogadora de handball, embora fosse jogadora do Petro ou do Ferrovia, depois passou para o Petro, mas sempre que estávamos na seleção, obviamente tive esse grato prazer de trabalhar de perto com a Palmira Barbosa, da Mirita, como era por nós tratada. Tive a sorte de ser escolhida para capitã, mas pronto, dizer e digo sempre, a jogadora de destaque da nossa seleção era realmente a Palmira Barbosa. Já naquela altura que o handball estava a dar os primeiros passos, a Palmira Barbosa destacava-se em todos os jogos. Mas o primeiro título continental só surgiu em 1989, na célebre seleção onde pontificavam, para além de Palmira Barbosa e Ana Paula Sacramento, atletas como Elisa Peres, Fábio Raposo, Xinha Garrido e Elisa Webba, Lili, vencendo na final disputada na Argélia, a seleção da Cote Ivoar por 22-18, tendo como treinadora o professor Beto Ferreira. E era assim, nós a seleção nacional jogava e metade dos golos marcava a Palmira e a outra metade todas as outras jogadoras. Era realmente uma jogadora espetacular, mas era uma menina muito humilde, muito humilde, muito brincalhona, muito simples, nunca fez enaltecer aquela situação de ser praticamente meia seleção, nunca, durante todo o tempo. Tive o prazer de trabalhar com os nomes mais sonantes do handball angolano. O último foi o Campeonato do Mundo em 1997, em Amosucur, na Costa do Marfim, onde despontaram jogadoras como a Marcelina Kiala, a Dionísia Pio, a Sibu, etc., etc. E efetivamente não foi por acaso que em 1998 a Confederação Africana de Handball considerou a Palmira Barbosa como a melhor jogadora de todos os tempos africana. Filiadas na mesma cor partidária, quis o destino da vida reservar o cadeirão da pasta ministerial da Juventude e dos Portos para as duas antigas estrelas do handball nacional. Ana Paula Sacramento deu lugar à Palmira Barbosa. Eu preciso primeiro de tomar contato, analisar, pedir ajuda, assessoria que nós temos aqui, os nossos colaboradores e a partir daí estar muito mais à vontade para falar. Mas em princípio nós vamos na continuidade. Procurar fazer bem para não defraudar aquilo que as pessoas estão à espera de mim. É uma mulher que nasceu efetivamente para o desporto e se ela conseguir, agora na qualidade de ministra, transportar todo o potencial que teve como jogadora e como mulher para as vestes de ministra. O desporto vai dar um salto quantitativo e qualitativo, independentemente dela já ter dito que vai trabalhar na continuidade do projeto que a Ana Paula também tinha deixado. Também tivemos uma debulista antes no Ministério da Juventude e dos Portos. Ela vai dar continuidade ao trabalho da doutora Ana Paula do Sacramento. Acredito que ela também terá alguma criatividade, algum dinamismo, irá implementar algumas ações diferentes, no sentido sempre da melhoria, do desenvolvimento do desporto. Depois de tantas conquistas dentro das quadras, Palmira Barbosa tem agora pela frente o desafio da governação. E se depender da sua performance desportiva, o Ministério da Juventude e dos Portos está entregue em boas mãos para gáudio dos jovens e dos desportistas angolanos.